Bom, gente, o trabalho que nós vamos fazer é esse aqui, é essa regatinha. Eu vi uma foto no Pinterest, eu vou mostrar aqui pra vocês. E eu me apaixonei por essa peça. Ela não é um crochê, olha. Se ela for crochê, é um crochê de máquina, como vocês podem ver. Então, eu achei linda essa peça e eu tentei reproduzir ela nesse trabalho aqui, ok? Eu tentei usar os pontos mais próximos que eu achei da foto, né? Os squares, esse ponto aqui que eu tentei desenvolver ele. Eu tentei várias vezes fazer de várias formas e essa daqui foi a melhor que eu consegui. E eu fiz essa peça aqui, tá bom? Então, pra quem não me conhece, tá chegando agora, eu não moro no Brasil, eu moro na Alemanha. E geralmente, eu uso os fios que eu encontro aqui na Alemanha. Pra esse trabalho, eu usei esse fio aqui que eu compro em supermercado. Vocês não vão achar esse fio aí no Brasil. Aqui diz pra você usar agulha 5 até 6 milímetros. Mas eu testei, não gostei e eu tô usando, eu usei pra essa peça aqui 4,5 milímetros, tá bom? Então, ele tem 56% poliacril e 44% algodão. Ele é um novelo com 50 gramas e 100 metros. Eu usei 200 gramas, ok? Então, vocês têm que adaptar aí. Eu não tenho um fio nenhum aqui do Brasil que eu possa indicar pra vocês, tá bom? Então, vocês vão ter que adaptar com o que vocês têm aí. Eu usei a agulha 4,5 milímetros, vocês tentem achar um fio aqui compatível com essa agulha. Eu vou medir aqui essa peça pra vocês. Eu não medi na hora que eu tava fazendo, porque ela dá uma esticada e dá uma encolhida ao mesmo tempo. Esse ponto aqui, ele faz esse efeito, tá? Ele estica e ele encolhe ao mesmo tempo. Então, eu vou medir aqui, ó. Eu tenho 37, 38 centímetros de largura. De comprimento, eu tenho 44 centímetros. Aqui, a abertura aqui da axila, eu tenho 18 centímetros, mais ou menos. E aqui, a abertura, eu tenho 14 centímetros, mais ou menos, tá bom? Então, essa peça aqui é bem fácil de fazer. Apesar de ela ter me dado muito trabalho, eu fiquei duas semanas tentando desenvolver ela. Mas, depois, pra vocês que vão fazer, vocês vão achar fácil. Mas, eu tentei achar os pontos mais próximos possíveis que eu achei da foto. E adaptei aqui nessa peça. Bom, geralmente, quando eu faço meus trabalhos, eu gosto de trabalhar com squares pares. Que fica bem mais fácil pra gente fazer as divisões do nosso trabalho. Mas, também, dá certo com ímpares. Você só tem que achar um meio aqui de fazer a divisão do seu trabalho. Tá bom? Então, é isso, gente. Ela é bem fácil. A parte aqui da frente, pra colocar a cabeça, a abertura. E aqui, a parte da costa é fechada, o pescoço é fechado, tá bom? E espero que vocês gostem. Curta, compartilhe, se inscreva no meu canal, minhas redes sociais todas estão aqui abaixo. E vamos agora pro nosso vídeo. A gente vai iniciar aqui com o círculo mágico. Vou fazer aqui uma correntinha e um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. Oito pontos baixos, puxo aqui esse fiozinho. E aqui, no primeiro ponto de base, a gente vai... Primeiro ponto que a gente fez, eu vou fechar o meu trabalho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou dar duas laçadas na agulha no mesmo ponto de base. Eu vou introduzir, vou puxar um, vou puxar dois, vou puxar dois e vou puxar dois, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Dou duas laçadas na agulha no próximo ponto. Eu vou puxar um, puxar dois, puxar dois e segura. Dá duas laçadas na agulha, introduz no mesmo ponto de base, puxa um, puxa dois, puxa dois, puxa dois e puxa essas duas laçadinhas que estão na agulha, ok? Vou fazer aqui de novo, uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Bom, nós vamos ter que ter oito pétalas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E aqui, eu fiz as minhas seis e vou unir aqui e vou fechar o meu trabalho. Esse aqui é o square que a gente vai trabalhar. Agora, eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer a união desse square. Bom, já tenho aqui alguns squares prontos. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui, nós fizemos a união, ó, ok? Aqui, nós não fizemos união nenhuma. Nessa próxima, nós fizemos união, ó, tá vendo? E nessa aqui também. Então, aqui, nós vamos ter um ponto sem união e aqui embaixo, um, dois e três sem união, correto? E agora, nós vamos unir aqui. Pode parecer estranho, mas é aqui mesmo que nós vamos fazer a união. Se você perceber que o seu trabalho tá ficando assim, tá certo, é isso mesmo. Não tem outro jeito de fazer, tá bom? Então, a gente vai deixar esse aqui sem fazer e a gente vai unir aqui nesses dois pontos. Bom, eu fiz aqui duas pétalas e agora a gente vai unir aqui, ó. Nesse ponto aqui e aqui, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou unir aqui, ó, onde eu falei pra vocês. Com um ponto baixo. Vou fazer aqui uma, duas, três correntinhas. Vou voltar aqui pra esse square que a gente ainda não finalizou. Vou fazer aqui a pétala. Uma, duas, três correntinhas. Volto pra o meu trabalho daqui de trás. Nesse próximo eu vou fazer a união. Com um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Vou fazer aqui a pétala. Desse lado. Vou crescer mais um pouquinho e já volto pra gente fazer a união do outro lado. Bom, nós iniciamos aqui. Fizemos essas duas uniões. E aqui eu tenho um, dois, três. Tenho aqui uma pétala. Agora, a gente vai unir aqui com o outro lado pra gente trabalhar em sentido circular. Então, eu tô aqui com todos os meus squares aqui, ó. Todos aqui direitinho, bonitinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou unir nessa minha primeira, no meu primeiro square. Essa parte aqui, ela vai ficar pro lado de baixo. E essa aqui, pro lado de cima. Mas vocês vão entender. Deixa eu mostrar aqui pra vocês primeiro. Como é que a gente vai fazer essa união. Tá? Eu vou unir aqui, ok? Então, eu vou unir o meu square. Já posicionei aqui o meu trabalho. E aqui, vocês têm que observar, pra não ficar torto. Esse lado aqui, ele vai ficar sem união. Ele vai ficar aqui em aberto. E esse aqui, nós fizemos a união. E aqui também. Então, esse próximo aqui, a gente não vai trabalhar. A gente vai unir nesse e nesse. Então, a gente vai começar por esse aqui. Então, aqui, eu vou fazer aqui minhas três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas. Vou unir aqui, ó. Vocês vão já entender o que eu tô fazendo. Vou unir aqui com as três correntinhas. Vou puxar aqui o meu fio. Vou fazer aqui esse, essa pétala. Essa pétala. Uma, duas, três correntinhas. E vou unir aqui nesse próximo. Uma, duas, três correntinhas. E vou unir aqui, ó. Pra fechar aqui. Essa pétala. Bom, finalizei aqui. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que vai ficar. Então, vai ficar assim o nosso trabalho. Essa aqui é a parte de cima do nosso trabalho. E essa aqui é a parte de baixo. Agora, eu vou explicar pra vocês como é que a gente vai fazer essa parte aqui de baixo. Então, a gente vai iniciar aqui. E eu vou iniciar por esse motivo aqui. Como vocês podem ver, a gente tem três alcinhas aqui e três aqui. Então, eu vou iniciar por essa do meio. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto alongado. Uma correntinha e mais dois pontos altos alongados. Vou fazer uma correntinha de espaço. No próximo, eu vou repetir esse leque de dois pontos altos alongados. Uma correntinha e mais dois pontos altos alongados. Aqui, ó, nós vamos trabalhar já nesse motivo aqui. Então, aqui você vem e vai fazer esse leque novamente. Então, nós vamos ter que ter isso aqui. Nosso trabalho já cresceu um pouquinho aqui, já tá tomando forma. E aqui eu vou fazer a união desse trabalho. Vou fazer aqui a última correntinha e vou unir aqui com um ponto baixíssimo. Essa carreira aqui já tá pronta. Agora, a gente vai iniciar a próxima carreira. E aqui eu vou caminhar com um ponto baixíssimo até no meio aqui desse ponto. Vou fazer uma correntinha e um ponto baixo. E aqui nós vamos fazer... Vamos dar sete laçadas na agulha. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. E vamos prender aqui, ó. E vamos puxar essas laçadinhas que estão na agulha. Puxo um, puxo dois, puxo dois e vou puxando até o final. Feito isso, aqui nós temos duas alcinhas, ó. Você vai prender somente aqui, ó. Você introduz a agulha aqui, puxa o fio lá atrás e faz o ponto baixo. Aqui nós temos sete laçadinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadinhas. E nós vamos prender aqui, ó. Nessas duas alcinhas que estão aqui, ó. Ok? Prendeu aí, puxa o fio e puxa de novo aqui as laçadinhas. Uma correntinha. Prende novamente aqui, somente nessa alcinha. Uma, duas, três, quatro, cinco laçadinhas. A gente vai diminuindo as laçadinhas, tá? E aqui a gente prende... Puxando o fiozinho lá atrás. E puxa as laçadinhas. Puxa um, puxa dois, puxa dois até no final. Uma, duas, três, quatro laçadinhas. E prende novamente aqui. Uma, duas, três, quatro laçadinha. E purta, duas, três, três. E eu nem... ... E aí Nós temos aqui, ó, sete, seis, cinco, quatro, três e duas laçadas. Agora nós vamos fazer uma laçada. Vamos prender aqui como nós estávamos fazendo. Opa. Vamos dar mais uma laçada no mesmo ponto que você fez anteriormente, você vai introduzir aqui a agulha e vai fazer novamente aqui esse ponto. Aqui nós temos três pontos juntos, vamos continuar aqui. Vamos dar mais uma laçada e aqui a gente vai prender. Vamos dar mais uma laçada. Aqui nós fizemos três pontos aqui juntos. Agora aqui a gente vai dar duas laçadinhas e vamos prender nesse próximo ponto aqui. Uma, duas, três laçadinhas. Vamos prender aqui no próximo ponto. Uma, duas, três, quatro laçadinhas. Prende no próximo ponto. Um, dois, três, quatro laçadinhas. E pra esse último aqui, nós vamos fazer uma, duas, três, quatro, cinco, seis laçadinhas. E aqui a gente vai prender... Novamente. E vamos prender aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, é isso aqui, gente, que a gente vai fazer. Não é difícil de fazer, dá uma olhada, volta aí o vídeo de novo e vê como foi que a gente fez. Então, aqui a gente fez sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um, um ponto, dois, três, quatro, cinco. E finalizamos com seis, ok? Pra ele ficar desse jeitinho aqui. Agora, você repete aqui, fazendo esse outro lado, até o final. Nós vamos começar aqui a crescer o nosso trabalho. E eu vou iniciar aqui, ó, bem no centro do nosso trabalho. Aqui eu vou colocar somente pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aqui eu vou colocar quatro. Um, dois, três, e quatro. Aqui no próximo eu vou colocar quatro. E aqui eu vou colocar seis. Então, isso aqui só é repetição. Se o trabalho de vocês estiver fechando, apertando, coloca mais pontos. Se estiver frouxo demais, coloquem menos. Eu vou colocar assim. E vamos ver no que vai dar depois. Bom, cheguei aqui no final, já preenchi todos com pontos baixos. E aqui eu vou fazer a união aqui dessa carreira. E fechei aqui o meu trabalho. Vou subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. É aqui pro início a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar duas laçadas aqui na agulha. Vou pular um de base pra trás, tá? Um de base. Nesse daqui eu vou introduzir minha agulha assim, ó. Ok? Vou puxar o fio lá atrás. Vou puxar uma laçada, vou puxar duas, vou puxar duas e vou puxar duas. É isso aqui que a gente tem que fazer de início. Vou fazer uma correntinha de espaço. E nós vamos pular, sempre dando duas laçadas na agulha. Na agulha, vamos pular um, dois, três. E aqui no quarto você introduz sua agulha. Puxa uma laçada. Puxa duas, puxa duas e puxa duas. Faz uma correntinha, dá duas laçadas. Pula um ponto de base no próximo aqui, ó. Você vai dar um jeitinho de introduzir aqui a agulha. Assim, ó. Vai puxar o fio aqui. Vai puxar uma laçada, vai puxar duas, vai puxar duas e vai puxar duas. Faz uma correntinha, dá duas laçadas. Pula uma, duas, três. No quarto, você introduz sua agulha. Puxa um, puxa duas, puxa dois e puxa dois. Uma correntinha, duas laçadas. Pula um de base. No próximo, você introduz sua agulha. E faz o ponto. Isso aqui você vai fazer até o final dessa carreira. Bom, gente. Eu vou precisar de... Eu contei aqui, eu fiz um cálculo. E nós vamos ter aqui, nesse meu trabalho, ímpares. Desse motivo aqui. Eu quero par. Que é pra gente poder dividir nosso trabalho. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui, dois pontos. Dois motivos desse. Que é pra gente obter pontos no final. E vai dar tudo certo. Eu vou obter mais um motivo desse. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou continuar colocando aqui a correntinha. Vou dar aqui duas laçadas. Vou pular um, dois e três. No terceiro, eu vou fazer esse ponto aqui. Caso vocês precisem, vocês podem fazer isso. Ou, então, acrescentar pontos baixos aqui. Antes de fazer esses pontos aqui. Então, aqui eu vou pular um de base. E vou colocar aqui. Você vê que ele tá do lado, ó. Tá vendo? Aqui a gente não tem intervalo. Porque eu tô fazendo uma diminuição. Aqui nós temos intervalo, ó. Ok? Aqui nós não vamos ter. Porque eu tô fazendo aqui uma diminuição. Porque eu quero obter um motivo desse a mais. Que é pra ficar par no final. Então, eu vou fazer novamente aqui a correntinha. Eu vou dar duas laçadas. Um, dois e três. No terceiro, eu vou colocar o meu ponto. Vou pular um de base nesse aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou do lado. Então, aqui a gente juntou os pontos. Só pra gente obter lá na frente um motivo. Então, eu vou fazer isso de novo. Quando chegar lá, eu mostro pra vocês. Bom, gente. Tô chegando aqui no final dessa carreira. Eu dividi aqui o meu trabalho, olha. Lado direito. Lado esquerdo. Então, aqui do lado direito, eu fiz aquela diminuição. Eu fiz três pontos juntos, ó. Aqui não tem correntinha. Ok? Porque eu preciso desses pontos no final. Pra que eu obtenha mais um motivo desse. Então, aqui eu pulei dois pontos. Aqui. Tô acabando de fazer. Juntei mais três pontos. Aqui não tem correntinha. Ok? E aqui no final, ó. Nós temos cinco pontos. Um, dois, três, quatro e cinco. Esse aqui, ele faz parte, né? Que é essa correntinha aqui. Bom, eu vou finalizar aqui. Um, dois, três e quatro. Na quarta. Aqui eu já não vou mais pular. Que só são três pontos. Que eu precisava fazer junto. Vou pular um de base nesse próximo. Vou fazer uma correntinha. E aqui, ó. Esse ponto aqui que nós subimos com correntinha. Que é esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele vem aqui pra trás. E aqui na quarta correntinha. Você introduz sua agulha. E fecha o seu trabalho. Tá bom? Então, ficou tudo certinho. Eu tenho números pares. Agora, vai dar pra gente dividir nosso trabalho. Bom, continuando aqui. O que que a gente vai fazer? A gente vai fazer esse ponto aqui. Esse ponto cruzado. Aqui. Ok? Então, o que que a gente vai fazer? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Dá duas laçadas na agulha. E aqui, nesse ponto aqui, ó. Você vai introduzir sua agulha aqui, ó. Vai buscar o ponto lá atrás. Vai fazer a mesma coisa. Isso aqui, vocês já sabem. Já treinaram bastante. Esse aqui é o primeiro ponto. Uma correntinha. Uma, duas laçadas. Você não vai fazer nesse. Você vai fazer nesse ponto aqui, ó. Ok? Nesse aqui. Então, você introduz a agulha aqui. Faz o ponto. Faz uma correntinha. Duas laçadas. E vem pra esse ponto aqui, ó. Então, você introduz a agulha aqui, ó. E faz o ponto. Uma correntinha. Duas laçadas. Nesse ponto aqui, pula esse aqui. Nesse aqui, você faz o primeiro ponto. Uma correntinha. Duas laçadas. E nesse ponto aqui, você introduz a agulha. E faz seu ponto cruzado. Então, gente. Eu dividi aqui o meu trabalho, ó. Por isso que é importante a gente trabalhar com squares pares, né? Essa parte aqui, eu acabei de gravar pra vocês. Eu vou continuar depois tecendo. E aqui, ó. Eu já também testei essa parte aqui, ó. E eu vou explicar pra vocês. Aqui, eu dividi onde eu quero a axila. Eu vou deixar uma abertura pra axila. Só essa parte aqui. A gente vai iniciar aqui. Então, você vê o que que você quer. E aplica do jeito que eu tô explicando, tá? Então, eu dividi aqui certinho, ó. Você divide aí a parte da axila. E vocês vão ter que fazer do jeito que eu fiz. Ou então, adaptar aí como fica melhor pra vocês. Então, gente. Tô aqui, ó. Essa parte aqui eu já fiz. Essa aqui é a parte da axila. Centralizei aqui o meu trabalho. E vou iniciar aqui nesse ponto. E vou fazer igual como eu fiz aqui do outro lado. Então, aqui eu tô com o meu fio aqui. Vou introduzir a minha agulha aqui, ó. Vou subir com uma, duas, três, quatro. Vou subir com cinco correntinhas. Porque essa primeira aqui, a gente vai dar uma apertada. Vai dar um nozinho nela. E ela vai sumir. Uma, duas laçadinhas. E aqui, você vai fazer esse ponto cruzado. Uma correntinha, duas laçadinhas. E aqui você vai prender. Uma correntinha. Uma, duas laçadinhas. Isso aqui vocês já sabem fazer. Eu vou continuar aqui e já volto. Então, esse aqui foi o início do outro lado. Isso aqui é a parte da axila. Bom, gente. Fiz aqui o meu último ponto cruzado. Você pode ver que eu peguei um ponto daqui, ó. Tá vendo? Prendi aqui. E nós temos esse aqui. E esse que fica bem abaixo da axila. Então, eu vou prender aqui, ó. Eu vou dar duas laçadas aqui na agulha. E vou prender aqui nesse ponto. Vou puxar um, vou puxar dois, vou puxar dois, vou puxar dois. Pronto. Aqui o nosso ponto tá bem centralizado. Aqui nós temos a axila. Nós vamos subir com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vamos virar o nosso trabalho. Vou dar duas laçadas. Vou prender aqui, ó. Porque a gente vai continuar fazendo ponto cruzado e intercalado, né? A gente tá intercalando eles aqui. Uma correntinha. E continua fazendo aqui os pontos que vocês já sabem fazer. Então, essa daqui que é a diminuição, você vai diminuindo até chegar na largura desejada que vocês querem. Eu vou continuar tecendo aqui, ó. Você pode ver que ele já deu aqui uma diminuída. Vou continuar aqui e já volto pra eu explicar o outro lado. Vou finalizar essa carreira aqui com vocês e vou crescer um pouquinho e já volto aqui com vocês. Vou dar duas laçadas. E aqui, ó, onde nós fizemos aqui a quarta correntinha, você vai prender aqui. Ou você pode prender mesmo aqui nesse ponto aqui do ponto cruzado. Eu vou prender aqui no ponto cruzado. Bom, gente, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu cresci aqui, ó. Uma, duas, três carreiras com diminuições, né? Pra gente fazer a cava aqui da parte da frente do nosso trabalho. Essa cava aqui, vocês vão fazer na parte de trás também. E aqui, eu vou fazer o seguinte. Aqui, a gente vai seguir reto. Reto, ok? Vamos seguir assim e vamos fazer uma curvinha aqui que é pro nosso pescoço, tá bom? Então, eu vou seguir reto aqui e vou fazer essas diminuições aqui que eu fiz aqui. Eu vou fazer aqui. Só pra lembrar que aqui essa carreira, no meu trabalho, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e treze motivos cruzados, tá bom? Então, eu vou dividir aqui, que é pra mim saber onde eu vou fazer aqui a curvinha pro pescoço. Então, a gente vai começar aqui subindo com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, ok? E vai fazer normalmente esses pontos cruzados. Bom, fiz aqui um, dois, três e quatro e vou fazer essa diminuição aqui, tá? Então, é a mesma coisa, só vou lembrar aqui vocês, vou dar aqui duas laçadas, uma e duas. Vou introduzir aqui a agulha e vou fazer esse ponto. Vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar o meu trabalho. E vou continuar fazendo aqui a diminuição. A diminuição só é na parte do meio do nosso trabalho, do centro do nosso trabalho. Dos lados a gente não vai fazer diminuição, a gente vai seguir reto. Como vocês viram, nós fizemos a diminuição e aqui a gente já vai seguir reto. Fiz aqui correntinha e vou fazer o seguinte, vou pular uma correntinha daqui e nesse próximo eu vou fazer aquele ponto cruzado aqui. Vou fazer uma correntinha, duas laçadas e aqui eu vou prender o meu ponto cruzado. Bom, fiz aqui meu ponto cruzado, vou dar duas laçadas e aqui, ó, nessa quarta correntinha que a gente subiu, ó, um, dois, três e quatro, você vai prender aqui e vai fazer esse ponto. Fazendo isso aqui, ó, vai seguir reto aqui e aqui vai fazer a curva. A gente vai subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas, é essa carreira aqui, ó, seis correntinhas, vira o trabalho. E faz aqui o ponto cruzado. Vou diminuir aqui mais uma vez, vou introduzir aqui a agulha aqui no ponto. Então, é isso, gente. Então, o que que você vai fazer aqui? Aqui você vai seguir reto, aqui você vai fazer a curvinha que você achar melhor, quantas vezes você achar necessário aqui. Vou crescer o meu trabalho e já volto. Bom, gente, fiz aqui, ó, uma, duas, três, quatro carreiras. A quinta eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, como aqui nós iniciamos com seis, então, vou fazer aqui uma, duas correntinhas, vou dar duas laçadas. E aqui, ó, nesse primeiro ponto que a gente fez aqui, eu vou subir com esse ponto aqui. Então, aqui eu já vou seguir reto, eu não vou mais fazer diminuição, eu vou subir aqui com uma, duas, três, quatro correntinhas, vou virar o meu trabalho. Vou dar duas laçadas, vou prender aqui, ó. Vou fazer uma correntinha, duas laçadas e aqui, ó, aqui nós fizemos um, nós temos aqui duas correntinhas. Nessa primeira aqui, a gente pula uma e na próxima a gente faz aqui esse ponto. E aí E aqui, ó, você vai prender esse ponto aqui. Então, é isso que você vai fazer, dá uma olhada aí, dá uma volta um pouquinho ao vídeo, vê o que a gente fez. Você vai repetir essas duas carreiras, quantas vezes vocês quiserem. Bom, gente, já cresci aqui o meu trabalho. Eu vou explicar pra vocês o que que eu fiz. Aqui, nós começamos a fazer a parte da cava, né? Então, isso aqui é uma diminuição, tá? Então, aqui, desse lado aqui, eu fiz uma, duas, três diminuições. E aqui, a partir dessa carreira aqui, eu segui reto, ok? Aqui eu fiz a diminuição e aqui eu sigo reto, tá bom? Então, aqui eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze carreiras. A parte de trás também nós temos que ter onze carreiras, tá bom? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. Aqui, essa parte aqui da cava do peito, como eu marquei pra vocês aqui, ó, aqui nós temos três motivos e aqui eu comecei a fazer a diminuição. Fiz uma diminuição aqui, uma, duas e três, tá? Que é pra gente ficar com essa curva aqui. Três diminuições. A partir da quarta, eu segui reto, é só você ver o que você fez aqui e aplica desse lado aqui, ok? Então, eu fiz uma, duas, três diminuições e aqui, quarta, quinta, sexta, a sétima e a oitava eu segui reto. Então, no total aqui eu tenho um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez e onze. A mesma coisa eu fiz pro outro lado, tudo que você fizer de um lado, você aplica pro outro. Então, aqui eu tô na minha carreira número dez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Agora, nós vamos fazer a união. Essa união você pode fazer do jeito que você quiser, eu vou explicar aqui como eu fiz, mas se você achar um modo mais fácil, pode fazer também. Bom, essa próxima carreira que nós vamos unir o nosso trabalho é essa carreira aqui. Então, nós vamos ter três motivos, ok? Então, nós vamos subir aqui com quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro correntinhas. O que que a gente vai fazer? Eu não vou unir aqui, tá? Ainda. O que que eu vou fazer? Vou fazer o ponto, aquele ponto que a gente fazia. Aqui. Essa correntinha aqui a gente vai usar pra unir o nosso trabalho. Então, eu vou desmanchá-la aqui. Vou pegar o meu trabalho aqui atrás e aqui, ó, entre o xizinho, entre esse ponto cruzado, a gente vai prender aqui com um ponto baixo ou um ponto baixíssimo ou do jeito que vocês quiserem. Dá duas laçadas, volta e completa aqui esse ponto que está faltando. Então, vou fazer aqui. Aqui. Assim. Então, aqui a gente tem o nosso ponto cruzado. Aqui nós fazíamos também uma correntinha de intervalo. Essa correntinha eu vou usar pra fazer aqui, prender aqui. Então, eu vou fazer aqui um ponto baixo. Vou dar duas laçadas, venho pro meu trabalho da frente, vou fazer aqui o ponto cruzado. Então, isso aqui é bem fácil, é só olhar o que eu tô fazendo, que vocês vão conseguir fazer aí. Então, aqui eu vou prender aqui atrás entre o ponto cruzado. Então, aqui eu vou fazer aqui. E aí E aí E aí E aqui eu vou finalizar. finalizar com o meu último ponto. Finalizamos aqui a união. Deixa eu explicar isso aqui. Quando você pode pegar esse fiozinho aqui e costurar aqui, ó, nesse ponto. Pegar a agulha, dar uma costurada aqui. E esse aqui também, você pode pegar esse fio aqui que sobra e dar uma costurada aqui no ponto, tá bom? Então, é isso que eu vou fazer. E a gente vai fazer aqui o acabamento do nosso trabalho. Bom, gente, eu vou fazer aqui. Bom, gente, tô aqui com a parte aqui da... Onde passa o braço, abaixo da axila. E a gente vai iniciar por aqui o nosso acabamento. Eu escolhi esse acabamento, você pode escolher o que você quiser. Vou iniciar aqui. Com duas correntinhas, eu vou fazer aqui um ponto alto. Vou prender aqui no meu próximo ponto. E você vai prendendo onde você achar melhor. Se você achar que essa parte aqui tá muito frouxa, você dá uma apertada, tá? Senão, você vai dando uma espaçada pra ele não apertar mais. Duas correntinhas. E onde você prendeu, você faz mais um ponto baixo. Um ponto... É um ponto alto. Prende. Duas correntinhas e um ponto alto. Então, é esse aqui que eu vou fazer. Vou fazer tanto aqui pra... Pra parte das alças. Aqui nesse trabalho todinho, nessa parte todinha. Quanto aqui, tá bom? Então, eu vou finalizar e já volto. Bom, gente. Peça pronta. Tô muito feliz com esse resultado. Quebrei muita cabeça. Acho que passei duas semanas fazendo esse trabalho. Desmanchando, testando pontos, testando square, desmanchando square. Esse ponto aqui, testei várias vezes, gente. Fiz de várias formas. Até encontrar essa forma aqui de fazer isso aqui. Pra que desse certo que a gente conseguisse trabalhar ele seguido, né? E não individual. Como a gente faz com aquele ponto abacaxi. Que você faz ele e corta. E faz aqui e corta. Então, esse aqui eu consegui fazer desse jeito. E eu achei muito bacana a forma que eu consegui desenvolver. Tá bom? Então, esse ponto aqui, ele é bem gostoso de tecer. Ele dá uma encolhida, como vocês puderam perceber na hora que eu tava trabalhando com ele. E é isso aqui, gente. Eu adorei fazer. Tô muito satisfeita com esse resultado. Quem fizer, manda uma fotinha pra mim que eu vou adorar, tá bom? Curta, compartilha, se inscreva no meu canal, minhas redes sociais. Todas estão aqui abaixo. E é isso, gente. Beijos. Tchau.